Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Clube das Gu, tudo bem Monique? Toca aqui. Oh meu Deus, gente, não, pra cá, mas não dá a parede, a parede não dá, peraí, aqui ó, aqui ó, ae, Monique, Monique direto da Argentina hoje, é isso Monique? Isso, em Buenos Aires, aqui com o KTO, sempre ela, temos Inter e River, River e Inter, melhor dizendo, né, Libertadores da América, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. É complicado. É, vai ser complicado. Hoje o Clube das Gu é gravado, tá, deixar bem claro pra vocês, porque a Monique vai passar essa terça-feira inteira praticamente no Monumental de Nunes, é isso Monique? Isso, a gente tem uma cobertura no canal do Valdácio Intensa, né, já viemos bem cedo pra cá, programação todos os dias, programas mais longos também e amanhã, no caso hoje, durante o dia, né, o dia da decisão, então não vai ser diferente, ao contrário, né, a gente abre a programação às 10 horas da manhã, depois logo mais a partir das 4 horas da tarde, né, eu já estive no Monumental, então é isso, é, olha, Nervos da Flor da Pele é um jogo muito complicado, é o que importa pro Inter, né, aí pra torcida colorada que tá acompanhando, né, então logo mais tem essa decisão importante aí pro Colorado que é isso, então por conta desse dia cheio pra galera vermelha, a gente tá gravando o Clube das Gu no dia 31 de julho, agora mais precisamente 22 horas e 42 minutos, então a gente não vai conseguir dar um panorama dos jogos de amanhã, no caso hoje, que vocês estão assistindo da Copa do Mundo, mas estamos aqui pra falar do Brasa, do Brasa que infelizmente acabou perdendo pra França, mas antes, agradecer as nossas parceiras, a KTO Brasil, lembrando vocês que tem promo code lá na KTO, vai lá te registrar pra dar aquela brincada, tem Copa do Mundo rolando, tem Libertadores rolando, tem Brasileirão rolando, tem Libertadores, é, Copa do Brasil, tem muita coisa lá na KTO, vai lá te registra pra dar aquela brincada e usa o nosso promo code aqui, ó, Clube das Rú, que te dá 20% a mais do teu primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece, e também a Marques Pan, a maior fabricante de pão francês do Brasil, são mais de 11 milhões de pãezinhos por dia, não é por semana, não é por mês, não, é por dia. A Marques Pan é a patrocinadora oficial da dupla Grenal, tanto no masculino, quanto no futebol feminino. Amanhã, no caso, na quarta-feira de manhã, tem Brasil e Jamaica, o jogo decisivo pro Brasil, né, hoje o Brasil é terceiro colocado do grupo, então é vencer ou vencer contra a Jamaica, que fez um bom resultado com a França, conseguiu um empate com a França no primeiro jogo da fase de grupos. Vamos começar falando, Nick, do jogo contra a França, porque era o principal jogo dessa primeira fase, e era aquilo que eu te falava, eu não conseguia me iludir tanto com o Brasil, porque o adversário era um pouquinho mais fraco, o Panamá virou o saco de pancadas do grupo, né, e cara, a França era a seleção a ser batida e o Brasil parou, o Brasil parou numa jogada manjada da França, né, na finaleira do jogo, o empate pro Brasil seria perfeito, perfeito, porque a gente teria total condição de ser, só dependeria da gente pra ser líder do grupo e hoje a gente tá numa condição de que precisa vencer pra passar pra próxima fase, que era a tua avaliação do jogo contra a França. É, eu acredito que, talvez pelo resultado surpreendente do empate da França no primeiro jogo contra a seleção da Jamaica, que talvez nós ficamos um pouco mais iludidos, vamos dizer assim, que foi o meu caso, né, mas claro que aí, primeiro jogo do campeonato e tudo mais, e é óbvio que a França viria diferente pra esse confronto, até mesmo porque sabe também da qualidade da seleção brasileira, que seria diferente, né. Também porque tinha empatado no primeiro jogo, né. Exato, tinha mais esse tempero, mais esse elemento aí, e realmente, assim, foi uma partida muito complicada, foi agoniante de ver, porque a gente teve ali, fomos anuladas no meio de campo, diversos problemas, inclusive, isso que tu citou muito bem, dessa jogada manjada, daquela jogadora tão importante, quem se sabia? Nós estávamos em maioridade numérica, e nós em maioridade numérica, e perdemos aquele, ali, aquele momento, e aí tomamos o gol. Olha, saímos perdendo, logo cedo, fiquei super preocupada, né, porque aí tomamos o gol razoavelmente cedo, e aí depois o Brasil conseguiu empatar, e pensei que manteria aquele empate, mas depois a gente viu que não conseguiu implementar o nosso jogo, não conseguimos fazer valer a força que mostramos no primeiro jogo, muito por conta, né, da fragilidade do adversário, mas que de certa forma foi muito importante aquele pontapé inicial, e a seleção brasileira sofreu demais essa derrota que é, que isso me preocupa muito também, porque precisa ter um fator psicológico muito diferente agora pra esse outro jogo. E aí é bem o que tu disseste na abertura do programa, que é vencer ou vencer, porque a gente não vai considerar aí que o Panamá vai vencer da França, porque aí empatando precisaria desse resultado pra se classificar. Seria uma zebra gigantesca se o Panamá vencesse a França, né, não dá pra contar com esse resultado, ele é muito improvável de acontecer, né, o Panamá tem sido aí o saco de pancadas, beleza, a Jamaica ganhou com o placar ali, magrinho, 1x0 apenas do Panamá, mas o Brasil tocou 4 e a França provavelmente vai fazer alguma coisa nesse sentido. O que me preocupa é, olha como muda o panorama, aquele empate contra a França daria total condição do Brasil ser líder do grupo, porque a França teria dois pontos, a Jamaica teria 4, o Brasil também teria 4, só que o Brasil jogaria contra a Jamaica, né, decidindo a sua primeira ou segunda colocação. Vencendo a Jamaica, seríamos líderes do grupo e aí teríamos uma condição um pouquinho melhor pra próxima rodada. O bom, eu já dá pra projetar aqui, porque eu quero acreditar que o Brasil vai ganhar da Jamaica, né? Sim. E aí, aquilo que a gente falava lá na primeira live, lembra quando uma vez, eu cheguei a falar assim na live, olha, a Jamaica empatou com a França. Meu Deus. Aqui, ó, aqui, ó, né, a França não é tudo isso, daí daqui a pouco a Jamaica empatou com a França. Meu Deus, é o meme, é o meme aquele. Exato, exato. Tem outro gostinho aqui. É aquele aqui, a Jamaica empatou com a França, daqui a pouco, a Jamaica empatou com a França, até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é bom, né? E ainda assim, tá, o Brasil precisa fazer a sua parte, isso é fato. Eu acho, eu confio no Brasil, eu acho que o Brasil vence a Jamaica, classifica ali, a França vai vencer, o Panamá vai classificar em primeiro. E aí, a sorte, é mais sorte que juízo, tá? Porque no grupo H, que seria o grupo do adversário do Brasil, caso a gente se classifique em segundo lugar, né, porque eu acho que agora é só realmente em segundo lugar, a Colômbia venceu, a Colômbia venceu a Alemanha. Então, a Colômbia pode ter condição, a Colômbia enfrenta o Marrocos na próxima. Nunca duvidei. Exato, daqui a pouco o Brasil deu uma sorte aí, entende? Mas precisa confirmar contra a Jamaica, isso é fato. Agora, se o Brasil não confirmar contra a Jamaica, Monique, aí, aí, bom, aí o meu ranço com a pia, ele vai assim, ó. Meu Deus do céu. Até não poder mais. Eu não tô nem cogitando essa possibilidade, tá? É, foi agora, me deu um branco aqui, China, foi China ou Japão? Que foi cinco chutes a gol e fez quatro, quatro gols contra a Espanha. Deixa eu buscar aqui, só pra confirmar. Contra a Espanha? Pera aí, pera aí, deixa eu pegar aqui. Isso, vamos pegar aqui. Japão. Isso aí. 4 a 0 na Espanha, favorita. E o Japão deu cinco chutes a gol. O Japão que tem 100% de aproveitamento, tá? E eu lembro da Sabrina, que provavelmente vai estar aqui. Lembrando, o Grisala que tá chegando agora, o programa é gravado. Estamos gravando no dia anterior, porque a Monique hoje tá em dia de Inter, completamente lá, direto da Argentina. Eu lembro da Sabrina. A Sabrina provavelmente vai estar aqui, no chat. Eu lembro da Sabrina falando no chat. Olho no Japão. Japão, 100% de aproveitamento no Grupo C, hein? Nove pontos, três jogos e três vitórias. Coisa linda. A gente gosta disso, desses temperos na Copa. A gente tem que passar, inclusive, né, alguns resultados aí pra galera estar acompanhando também. Eu tenho que buscar aqui, me pegou com as calças curtas. A gente pega os resultados. Tu falou, a gente tem que passar os resultados. Não, não, porque vai. Eu achei que tava com eles na mão aí já. Tava buscando aqui o do... Só pra destacar, então, só pra destacar, então, que por enquanto, né, ainda tem os jogos dessa terça-feira, tem toda a terceira rodada, mas por enquanto, dos três, né, hoje, lembrando que o programa é gravado, vai ter mais, vão ter mais jogos dessa terça-feira de manhã, mas por enquanto o Japão é o único 100%. Olha aí. Pode ser que desbanque, né, pode ser que desbanque a Inglaterra, por exemplo, que é a favorita, deve ganhar da China, né, nessa terça-feira às oito da noite, enquanto a gente tá falando, já deve ter vencido a China, pode ser 100% também, mas por exemplo, os Estados Unidos, que é o todo poderoso Estados Unidos, já não vai mais ser 100% porque a gente empatou com a Holanda no último jogo. É, os últimos jogos aqui, deixa eu ver onde a gente parou, né, que a gente não repercutiu. Aqui, Inglaterra venceu a Dinamarca por 1x0, a China venceu o Haiti por 1x0, a Suécia venceu a Itália por 5x0, a França venceu o Brasil por 2x1. A Suécia que se peidou pra ganhar da África do Sul, hein, na primeira rodada. É, boa, boa. A África do Sul, a África do Sul que empatou com a Argentina também, 2x2, hein, na quinta-feira. Aí, Jamaica, que venceu o Panamá por 1x0. Aí, nós tivemos também outros resultados. A Coreia do Sul perdeu pro Marrocos por 1x0, a Noruega venceu a Filipinas por 6x0, a Suíça e a Nova Zelândia empataram 100 gols, a Alemanha perdeu para a Colômbia por 2x1, como a Maquia que já falou aqui. O Japão, que a gente citou, né, com 20% de posse de bola e 5 chutes em gol, fez 4 gols na Espanha. Que aproveitamento, hein. Isso que eu chamo de eficiência. Que aproveitamento, eficiência, isso aí. O que adianta tu produzir 30 bolas em gol se tu não acerta nenhuma? Quantos chutes a gol? 5. De 5 fizeram 4. Olha, incrível, incrível. A Zâmbia venceu a Costa Rica por 3x1, a Nigéria e a Irlanda empataram 0x0, a Austrália venceu o Canadá por 4x0, também é forte a Austrália, né. E aí a gente tem os jogos de hoje, né, de hoje que é Holanda e Vietnã. Que a gente não sabe o resultado ainda, né, mas quando vocês estão assistindo, nesse horário que vocês estão assistindo, já sabem os resultados. É, Estados Unidos e Portugal, China e Inglaterra, Haiti e Dinamarca. E aí no dia do jogo do Brasil, que o Brasil enfrenta a Jamaica, às 7 da manhã, na quarta-feira. De novo às 7 da manhã. De novo às 7 da manhã. É isso, né. Eu adoro. Esse fuso horário aí tá quebrando a torcida brasileira. Tu vai conseguir esse jeito, vai estar voltando, né. Eu vou estar na função, porque o Bucket Bus é 9 da manhã, 9 ou 10 da manhã, algo assim. Eu vou estar na função já. Vai ser muito louca a função do dia de hoje, né. Porque a gente vai abrir a transmissão do jogo, propriamente dito, já do Monumental, às 4 da tarde. Abrimos às 4 da tarde e aí vai até meia-noite. E aí até que consegue sair do estádio e aí depois no outro dia só vai juntar as coisas Um milhão de visualizações no canal do Bal. Amém. E tomara que seja voltando vivos pra Porto Alegre. Hoje eu dou um jeito e já não quero muito, não. Ah. Mas eu quero um milhão de visualizações. Que é tua amiguinha feliz. Que é tua amiguinha feliz. Que é tua amiguinha feliz, sim. Além de Brasil e Jamaica, hoje pela manhã, África do Sul e Itália, Argentina e Suécia, Panamá e França. Esses são jogos da 4ª. A França enfrenta a França nas 8ª, tá? As duas já classificadas. O Japão já sabe seu adversário também, que vai ser a Noruega. A Austrália espera o 2º do Grupo D. E a Nigéria espera o 1º do Grupo D, que daqui a pouco já vai se... Daqui a pouco até nesse horário da live já vai ter se formulado ali já os confrontos das 8ª de final. Lembrando, o Brasil passando em 2º lugar. O Brasil pega o... Deixa eu pegar aqui. A Colômbia ou a Alemanha, né? Provavelmente um desses dois vai passar. Mas é o 1º do Grupo H. O Brasil passando em 2º lugar, que provavelmente vai ser em 2º lugar, não tem mais como ser o 1º, a França vai ganhar do Panamá. Vai. Entra como 2º do Grupo F. O 2º do Grupo F com o 1º do Grupo H. O quê? Me subiu uma gastrite agora, um nervosismo, uma preocupação. É, porque assim, só a vitória interessa para o Brasil. O empate nunca vale. Olha, o Brasil já entra em campo desclassificado. O Brasil entra em campo desclassificado. E aí, aqui, ó. O Brasil tem mais time que a Jamaica. Vamos lá. Sim. O Brasil tem mais time que a Jamaica. O Brasil tem que ganhar da Jamaica. Mas aqui, ó, nesse momento vai entrar, psicológico. O Brasil entra em campo desclassificado. Tem que ganhar. Olha o peso dessa frase. Ao mesmo tempo, pode pender para o lado da balança positiva, de muito sangue no olho, do coração na ponta da chuteira, de toda a entrega que as gurias, assim, estão tendo, né? Só que, ao mesmo tempo, também me preocupo demais esse fator emocional. Porque a gente sabe que tem mais time. É a mesma mentalidade do jogo contra o Panamanic. Não tem. Eu não acho que o Brasil tenha jogado tão mal contra a França. A França é melhor que o Brasil. Começa por aí. Mas a gente fez um enfrentamento interessante. Saímos perdendo. Tivemos cabeça para empatar. E aí, desanda a maionese numa jogada manjada, que estava todo mundo falando, há seis meses já, que é a da jogada da Renan, que tem um e oitenta e poucos de altura. Eu não lembro agora. Eu sei que era muito mais, mas era algo assim, ó, tipo, onze para seis na proporção. A gente estava com superioridade numérica na defesa. Assim, eu não consigo me lembrar desse lance. Cara, juro, juro, juro. Juro, juro. Cagada. Cagada total. Total falha nossa de marcação, desatenção num jogo que, cara, o cenário poderia ser completamente diferente do Brasil. Teria mudado tudo. Nesse exato momento. E daqui a pouco até, cara, complicada a vida da França, sabe? A França teria dois pontos hoje se a gente tivesse conseguido um empate. Dois pontos. Hoje a Jamaica tem quatro, beleza? A França vai ganhar no Panamá, daqui a pouco um empatezinho com o Brasil ali, entendeu? Na última rodada. Lindo demais. Seria lindo demais. Ah, eu sei que, olha, é complicado, complicou a vida do Brasil, sim, mas eu tenho total confiança. É a mentalidade contra o Paraná e o Panamá e a mesma intensidade de jogo. Bola no pé, troca de passes, sabe? A gente joga, a gente sabe jogar bola, a gente joga bem. Total. Total. A gente tem um bom time, eu só espero que o fator psicológico não entre. E lembrar que o adversário é a Jamaica. Também, também, peso da camisa. O que precisa lembrar é o que a gente sempre fala do futebol brasileiro. Ousadia e alegria. É isso. Um futebol ousado, um futebol leve, sem aquela pressão, mas ao mesmo tempo com toda a intensidade. Querendo muito mostrar, querendo muito resultado, bola pra dentro, trabalhar as jogadas. A gente tem tanta qualidade nas nossas atletas, nomes maravilhosos. Aí a gente tem o nosso lado esquerdo que é super forte. Não tem, assim, não tem outra opção. É vencer ou vencer. É isso, sabe? É isso. Porque o empatezinho não nos ajuda em nada, não serve pra nada. Pra nada o empate. O Brasil precisa. E vale o negócio aqui, o mesmo gol que tu faz ali aos 15 minutos é o mesmo que vai aos 45 do segundo tempo. A gente precisa vencer. É, e olha só. Então calma, bota a bola no campo, entendeu? Bota a bola no chão e troca passes, envolve o adversário, faz aquilo que a gente sabe fazer. Hoje a gente tá vendo um time do Brasil muito mais intenso e com qualidade de troca de passes. Então calma, a gente vai ganhar esse jogo aí. Não dá pra se desesperar, não. O que tu ia falar? Vai sim, vai sim. Eu ia só trazer aqui a questão sobre cair na fase de grupos, né? Quando que isso aconteceu? Nunca. Só em 91, né? Terceira colocada no grupo B com uma vitória e 95, o último do grupo A. E também só com uma vitória. Ah, eu já achei que era nunca. A gente tem esse dado aqui, é, da nossa produção. Então esse dado aí não pode acontecer. Não pode mais. Não pode mais. Não pode mais acontecer. Eu não... Inadmissível. É. Não tem como. Eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Pra repercutir isso. A gente vai estar falando sobre a vitória do Brasil. Aproveitar os últimos minutinhos de live, Niki. Como é que tá o coração pra daqui a pouco? Uma ansiedade absurda. Eu chego a estar com problemas estomacais, de sem conseguir comer, de tanta ansiedade. De tudo isso que a gente tá vivendo aqui. Desde o sábado viajando. Desde o sábado viajando. Uma aventura, né? Compartilhando tudo nos stories. Também a nossa programação no canal também tá bem maior. Assim, a gente tá fazendo os programas... Ontem, por exemplo, na... Segunda. Segunda-feira. O programa da tarde abriu às 4 horas. E terminou um pouco depois das 7 horas da noite. Então é live o tempo todo. É conteúdo o tempo todo. E eu vou estar, Kek, repórter de campo. Atrás da goleira do River Plate. Que beleza! Que momento, hein? Simplesmente isso. Que momento. Que momento. O sonho de muita gente. E a Momozinha vai estar realizando isso. Tô muito focada também em todo o trabalho. Toda a cobertura que a gente tá fazendo aqui em nome da KTO. Isso me orgulha muito, assim. Porque eu sou torcedora, né? Eu sou torcedora e eu tô muito perto do meu clube do coração. E a gente sabe que esse jogo pode ficar na história. O torcedor é apaixonado. A gente sabe hoje que temos um time favorito. Um time que se mostra muito forte. Campeão argentino. Todos os retrospectos também. Mas aí entra o peso da camisa. Agora o meu coração apaixonado. Assim, a gente perdoa tudo. A gente esquece tudo. A gente esquece jogo contra a Cuiabá. Vitória em casa. Tudo isso nada mais conta. Porque agora é outro campeonato. É Libertadores América. E vamos pra dentro deles. E tá muito difícil. Eu tô muito ansiosa. Mas ao mesmo tempo eu tô com uma confiança, assim. Porque o Inter cresce, né? Esses momentos decisivos. E é com isso que eu tô contando, assim. Nessa fé que é aqui. Boa. Vamos fazer uma fézinha, então, na KTO. Pro jogo Brasil e Jamaica. Vamos fazer pra esses dois? Eu tinha colocado 1x0, né? E eu coloquei 2x1. 2x1? Eu coloquei 2x1. Só que 2x1 pro Brasil, né? 2x1 pro Brasil. Ó, vai lá na KTO. Te registra pra dar aquela brincada. Use o nosso promo code. Clube das Gu. 20% a mais do teu primeiro depósito. E pega a dica aqui. Inter, ou melhor. River Plate e Internacional. Resultado exato, Monique. 0x0. Use 0x0 da Inter. Não, 0x0. A gente tem que voltar a ver. 0x0 aqui. Tô na guete. Tá, vou botar 2x0 pro River Plate, tá? Mas que barbaridade. 2x0 pro River Plate. A gente quer perder. Ah, sim, tu enfraquece a amizade. Brasil e Jamaica. 2x0, Brasil. Boa. 3x0, Brasil. Tu ia botar 2x0, não quis botar porque eu... É, pra não ficar igual, entendeu? Pra não ficar igual o palpite. 3x0, Brasil. Então, Brasil classificado pra próxima fase. Pegando a Colômbia. Colômbia na próxima fase, tá? Vai lá na KTO, te registra pra dar aquela brincada. Usa o promo code aqui embaixo. O Clube das Gu te dá 20% a mais no teu primeiro depósito. Lá na KTO. Vale lembrar, gurizada, esse programa é gravado. Gravado. A gente tá gravando no dia anterior. Porque a Monique, nessa terça-feira, tem uma jornada gigantesca de Inter pra cumprir. E daqui a pouquinho mais vai estar direto lá. Já tá, né? Nesse horário já tá direto lá do Monumental. Já, já. Pra River Plate Internacional pelas oitavas de final da Libertadores. É isso, Niki. E também porque o jogo do Brasil é na quarta-feira às 10 horas da manhã. Então, a gente quis fazer antes aqui o nosso conteúdo também pra repercutir, infelizmente, a derrota pra França, né? Exatamente. E deixar certinho no dia, no horário ali também. Vai mesmo que gravado, a gente tá aqui comparecendo. Com certeza. Vocês sabem, né? Toda terça-feira, sagrado, 19 horas, a gente tá aqui no Clube das Gu. É isso? É isso. Fechamos. Então, tá bom. Um beijo pra ti. Bom descanso. Bom trabalho. Não vou te dizer bom jogo, né? Bom jogo. Enfim, que seja uma ótima jornada pra vocês, um bom trabalho pra vocês aí. Agradecer demais a KTO, promocou hoje lá, Fezinha lá, Clube das Gu, 20% a mais do primeiro depósito. E também a Marques Pan, maior fabricante de bom francês do Brasil, mais de 11 milhões de pãezinhos por dia. E a patrocinadora oficial da dupla Grenal, tanto no futebol masculino e também no futebol feminino. Tudo começou pelo futebol feminino lá na Marques Pan, uma marca que é extremamente apoiadora da modalidade. A gente volta na próxima terça-feira, às 7 da noite, espero que pra repercutir uma vitória do Brasil e classificação pras oitavas da Copa do Mundo feminina. Um beijo pra vocês, ó. A gente se fala, a gente vai se falando pelas redes sociais, Instagram, segue a gente lá, segue o Clube das Gu. É isso aqui, ó. Um beijo, Monique. Tchau. Tamo junto, até a próxima. Tchau. Tchau.